E aí pessoal do canal do São José, o Pipoco dos Cartões com mais um vídeo. Pessoal, vim falar hoje da conta digital e cartão de crédito Quero Quero Pag. Pessoal, apareceu novidade aqui nesse aplicativo, viu? Vou apresentar para vocês agora. Quero dizer a vocês que quem fez esse cartão, vários estados aí recebeu bandeira ELO e quem não recebeu bandeira ELO tem bandeira de loja, né? É, pessoal de Pernambuco, Rio de Janeiro, é tudo bandeira ELO, viu? É, eu tenho um amigo aí do Rio, recebi a bandeira ELO. Beleza, pessoal? Cartão do Capim, nem paguei a primeira fatura, pessoal, que apareceu, ó. Ó, pessoal, ó. Só manteiga na venda do gato, o Pipoco dos Cartões, empréstimo já pessoal na conta, pessoal. Isso é sensacional. Empréstimo pessoal na conta Quero Quero, sem eu ter pagado nem a primeira fatura ainda. Beleza, pessoal? Apareceu empréstimo aqui, ó. 300 reais de empréstimo. E na conta também apareceu aqui, ó. Opção de aumentar limite. Depositar, transferir, receber, pagar, sacar, segura, tomove. Uma conta completa, pessoal. Vale a pena, ó, fazer, ó. Rapaz, veja só, pessoal. Conta digital aí, empréstimo agora. Agora, pessoal, vamos simular esses 300 reais que eu achei. As taxas. Pessoal, preste atenção às taxas deles, hein. Quero, quero. Pra vocês terem uma ideia, eu vou pagar a primeira fatura deles, que é dia 20. Certo, pessoal? Vou pagar dia 20. Ó, não tem nenhuma fatura ainda fechada ainda, ó. Tá vendo? Dia 20 de novembro, que é o dia de pagar essa primeira fatura do cartão do capim. É, eu inscrito no canal, botou esse nome cartão do capim e já era, né? Quando eu falo aí nos canais cartão do capim, pessoal, é esse aqui. Vou botar aqui. Vou simular esse empréstimo pra vocês verem, ó. 300 reais, ó. Avançar. Vou botar aqui, hein, 12V, vai, 12V. Pipoco dos cartões para o Brasil. 12V de 66,14 centavos. Pensa na taxinha boa. Pensa. Dá mais de 700 reais. Quanto é a taxa? Peraí, deixa eu ver a taxa deles. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a taxa aqui, pessoal. 60. Nas lojas quero, quero. Quando deseja sacar o dinheiro. Depósito do bom, caro. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se aparece aqui a taxa. Eu quero ver as taxas. Pipoco dos cartões para o Brasil. Não mostra a taxa, não, hein? Fica aqui para ver a tabela de taxa, pronto. Pronto. Pronto aqui, pessoal. Eita, aqui a manteiga derreteu. Olha a taxa deles. 17.30 ao meio. Vixe. A manteiga agora foi bater nos pés, pessoal. Veja só. Pegar 300, pegar com 700. Que taxa é essa, homem? Nunca vi uma taxa dessa, viu? Taxa do certinho. Vixe. Olha, pessoal. Pegar 300, pagar 793,79 centavos. Aí tem pessoa que diz, não. Mas o agujetio é caro. E aqui, pessoal? Hein? Só se o cara tiver, no caso, de doença, né? Negócio desse. Você pegar 300 reais, pagar com 800 quase. Ô, mas eu vou fechar aqui, senão ele vai roubar meu celular. Rapaz. Essa aí é a manteiga derrete, rapaz. Mas o que vale é que tem empréstimo, pessoal. Trazer desconto. Não é obrigado a pegar. Quem é doido de pegar um empréstimo desse? Com a taxa dessa. Aí a manteiga derrete, né, pessoal? Vai ter já aqui, ó. Com o momento está limite. Vai direto para o WhatsApp, ó. Vendo, pessoal? Já vai para o WhatsApp aqui, ó. Ó. Só para confirmar, você gostaria de 3 reais de limite. 3 real? Rapaz. Pense em uma doida. Esse aplicativo de dia para cá está dando uns bugs, né? É isso aí, pessoal. Cartão, quero, quero. Vou sentar o dedo nessa aqui, ó. Pensa a parede aqui, né? Vou fazer o cartão. Já fiz já a conta. Só falta pedir o cartão. Se aprovar 500, 700, tá bom. Certo, pessoal? Quem quiser fazer, vou deixar o link aqui embaixo da pré-história. Quem quiser fazer, aí de Pernambuco, Rio de Janeiro e vários estados, aí é bandeira elo. Certo, pessoal? Um dia eu liguei, só 3 estados que é bandeira verde e cardo. Os outros é tudo bandeira elo. Então, parece que São Paulo é de bandeira verde e cardo, hein? Não sei. É bom ligar lá. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Cartão do Capi e conta quero, quero com empréstimo agora, viu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Agora a tocha. E até a próxima.